Gente, eu pensei que o último vídeo fosse aquele, muito, muito obrigador, mas não é não, teve uma emergência, esse cara aqui é o Carlinhos, eu fui pegar pneu velho que eu estou fazendo um pomar aqui, 2023 vai ser o ano do nosso pomar, muita coisa, em vaso, em pneu e tudo, então fui pegar pneu lá, estava lá esse camarada escondido, correu para dentro da borracharia e se escondendo, soltaram ele lá, né, levou uma cacetadazinha do carro, está na patinha, está um machucadinho, aí está aí, como o dono da borracharia se chama Carlinhos, o nome dele é Carlinhos, né filho, né, está com medo, ele vem aqui para cima, isso aqui vermelho nele, que ele está cheio de carrapato, Pensei que fosse o último vídeo, mas essa emergência, espero que não tenha outra, pera aí filho, que foi Tiquinho, o que está fazendo aí, calma aí filho, é um coleguinha, tá, é um coleguinha, não está machucado não, só uma parte aqui um pouquinho, tá, e aqui em cima, eles não vão usar, aqui eu estou separando aqui os esterfos, né, os cocôzinhos deles, estou botando tudo aqui, que eu vou misturar com terra, Aqui ó, vai ser tudo isso aqui, vai ser, tudo isso aqui, vai ser o pomar, né, vou fechar ali, porque eles não podem ter participação, eles não usam aqui, eles só querem ficar onde que eu estou, como não moro mais aqui, moro do outro lado, eles querem, isso aqui ó, é abóbora, eu plantei aqui, olha só, segunda-feira eu vou tirar os pezinhos e vou espalhar, Já tenho muda de cajá, manga, tem um montão de troço lá, tomate, mamão, pêssego, cajuto procurando, vai ficar legal, olha só, isso aqui vai ficar tudo verde, tem um motivo muito sério, primeiro que eu gosto, segundo, olha aqui os pneus, tem mais ali, tem mais lá embaixo, tem mais 10 lá embaixo, né, acho que aqui também está, E aqui ó, isso aqui é a terra que eu estou trazendo, que tem minhoca e tudo aí dentro, pessoal, humus, né, então a minhoca é da vida, e tem cocô dos cachorros aí misturados, tem um montão de troço, Casca de árvore, então a nossa plantação aqui vai ficar legal, aqui, aqui para cima aí, tem muito gambá e eles não tem o que comer, a verdade é, eles estão comendo é folha mesmo, A banana ali, meu pé de banana já tem cacho, banana está ali, ó, ô, ô, deixa ele, deixa ele, hein, então isso aqui tudo vai ser nosso pomar, aqui em cima vai ter plantação também, botar uma escada aqui grande, Então vai ser nossa brincadeira, vai ser aqui, e eu vou alimentar, pessoal, uma coisa muito sagrada para mim, os passarinhos, eu não gosto de passarinhos presos, Quando eu vejo aqueles caras desfilando com gaiola, porra da montanha, dá uma porrada neles, a verdade é, né, mas ficar arrumando a confusão com o montão deles, acaba sendo, Arrumando muito inimigo, então aqui ó, muito passarinho, aqui é nosso quintal também, eu não uso, mas tem nosso quintal também, É bom que evita que alguns cracudos lá de cima passem a gente para cá, primeiro enfrenta o mato, depois enfrenta os cachorros, depois a mim, mas isso aí eles não querem, né, Valeu pessoal, um abração, aqui vai ser nosso pomar, vocês vão tomar um susto, vocês vão ter dois motivos para vir nos visitar, vocês vão visitar, virar aqui, Vocês vão visitar os cachorros, vão visitar nosso, que não é abrigo, é nossa casa, cortei a palavra abrigo aqui da nossa vida, e nosso pomar, os passarinhos vão vir comer aqui, Os morcegos vão vir comer aqui, não tem? E os gambás, os gambás vão se deliciar, vou plantar uns 6 a 7 pés de mamão, vai ser nossa brincadeira, vai ser aqui, né? Vem aqui, ele aqui, já está querendo me seguir, né Carlinho? Deixa ele, filha, Marcela, deixa ele, olha que lindinho, segue ele, me segue, vem no cheiro, ó, lindinho, vem lindinho, Aqui agora ele me viu, agora ele sentiu, estão cheirando aqui, Marcela, vocês não vão arrumar nada aí, filho, só casando, só casando, tem que casar com a Marcela, Aqui, isso aqui vai ser mais um balde, eu estou, balde rasgado agora, virou ouro, virou ouro, muito legal, né? Né, Marcela? Não, sai daí, filho, nada, não, só casando, só casando, a Marcela ainda está amamentando, depois vai ser castrada, Olha o John lá, sem vergonha, petróleo, todo mundo aqui, Essa urgência, essa emergência fez com que eu gravasse outro vídeo ainda esse ano, presente final de ano, Começar o ano com, com gente nova aqui na casa, Marcinho, deixa ele, Marcinho, deixa ele, Falou pessoal, abraço, bom ano novo.